Ah, e aí, o Bolsonaro também teve apoio, não vai falar? Claro que eu vou, vai, nossa senhora, Rodrigo Garcia, Rodrigo Garcia deu apoio para o Bolsonaro incondicional, vai. Sim, o governador de São Paulo se encontrou hoje com o presidente, Jair Bolsonaro viajou para a capital paulista, se encontrou com o governador Rodrigo Garcia no aeroporto de Congonhas, no Zona Sul, e depois de uma reunião rápida, Garcia anunciou esse apoio incondicional nas palavras dele a Bolsonaro e também a Tarcísio, candidato de Bolsonaro, na disputa estadual. A gente separou o vídeo desse anúncio. Porque o PT nunca governou o nosso estado e essa mesma avaliação eu faço em relação ao Brasil, que eu não quero para São Paulo e muito menos eu quero para o Brasil. Portanto, o meu apoio incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno, para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população os destinos dessa nação. Assim como aqui no estado de São Paulo, declarando o meu apoio, o meu voto pessoal e incondicional à candidatura do governador Tarcísio de Freitas. E o Bolsonaro estava, para quem acompanha pela internet, o Bolsonaro estava com uma cara de entusiasmo. Gente, nossa senhora, ele estava soltando foguete. E ele até falou depois, esse apoio do Rodrigo é muito bem-vindo, agradeço de coração a ele. Ele já tinha um amigo e vai ter um melhor amigo ainda para propostas que ele porventura queira sugerir para o nosso governo. Porque o governo não é uma pessoa só, são várias. O Tarcísio, Tarcísio nós sabemos, ele foi uma invenção do Bolsonaro para São Paulo, que deu certo até agora. O Bob já está se preparando para comer polvilho globo. Isso, biscoito. O Vólio Beni já chega no mercado e fala, tem biscoito? Vamos perguntar onde está a bolacha, como a gente chama em São Paulo. Assim, não tem assim, ah, tropecei na guia. Você não vai querer tropeçar na guia, só tem guia em São Paulo. E a gente chama sinal de trânsito de semáforo, que é a coisa mais difícil do mundo. É semáforo. Imagina, semáforo, que além de tudo é uma palavra para o paroxítono. Então já estamos entrando ali na era, vamos ver, você vai ganhar e tal. Mas, um dos coordenadores da campanha do Tarcísio é o Kassab, Gilberto Kassab, presidente do PSD. E agora com o Rodrigo junto. E isso me lembra uma velha dobradinha da política, lá de 1998 e antes. Um jingle que era um chiclete, guardava. Quer ver? Vai, tá aí, solta. Que quem sabe, sabe, vota comigo. Federal é Kassab, estadual é Rodrigo. Federal é Kassab, estadual é Rodrigo. É. Parceria refeita, Bob Furuia. É. Os amigos. Eu lembrei disso aí a hora que você mandou. Eu falei, olha lá, lembrei. Chiclete mesmo. Não tinha nem nascido. Mas isso durou, foi mais de uma campanha. Mais de uma campanha, esse jingle. Agora, o que eu achei constrangedor? Eu achei. Já entendo a posição do Rodrigo. Até porque eu acho, escrevi isso já, já falei. Eu acho que o Haddad cometeu um erro, a campanha do Haddad cometeu um erro em São Paulo, bateu excessivamente no Rodrigo, né, e teve até uma dobradinha ali com o Tarciso contra o Rodrigo. Mas isso não ia mudar nada. Porque o Tarciso também bateu no Rodrigo e o Rodrigo tá lá pagando o pau pra ele. Vamos ser claros? Isso é o PSDB acabando só. Não tem mais PSDB. PSDB era um partido social-democrata, foi indo pra direita, foi indo pra direita, foi indo pra direita, foi indo pra direita, foi minguando. Indo pra direita, foi minguando e agora tem três deputados. Olha, quase vira nanico. Porque precisa ter onze, vamos ver daqui a pouco, né, precisa ter pelo menos onze deputados pra ter acesso a algumas coisas. Quase. Na verdade é o maior partido nanico do Brasil, porque tem uma história. Nanico. Partido nanico. Né? E acho que se deve a isso também. Olha, Bob, eu vou falar uma coisa pra você. Eu posso querer muito alguma coisa. E no passado, quando eu estava no mercado, poderia até querer muito alguém, mas se alguém não me quisesse... Orgulho, né? Ah, não, morre, né? Acabou. Não, não vou maltratar. Acabou. Agora, levar a cotovelada e continuar a fazer mesuras, e continuar a tocar flauta, aí é uma coisa muito, muito feia. Porque o Tarcísio esnobou, desdenhou o apoio do Rodrigo. Vai lá. Foi hoje, Reinaldo. Declaração dada em coletiva de imprensa após reunião de Tarcísio com dirigentes do PP. Ele disse que não vê sentido em ter o Rodrigo Garcia subindo no palanque com ele. É, a gente já informou. Governador Paulista decidiu apoiar o Tarcísio. O bolsonarista, no entanto, pretende manter distância. E o Tarcísio, o Tarcísio, o Tarcísio justificou afirmando o seguinte, aspas. Eu preguei a mudança o tempo todo, né? Não faz sentido agora eu estar com ele no palanque. Agora, eu entendo que ele tem capilaridade, né? Eles têm boas políticas que precisam ser preservadas. Entendo que eles podem ter um papel fundamental na eleição do presidente. Mas eu vou seguir na linha que eu me comprometi com o estado de São Paulo. Uma linha de mudança. Então, teve aquele ato. A gente entende que é um ato, vamos lá, que tem a ver com o Bolsonaro. Mas não necessariamente com o Tarcísio. O problema é o Rodrigo falar apoio incondicional aos dois. Perguntem quem eu apoio incondicionalmente. Ninguém. Nem a mim. Porque às vezes eu tenho pavio meio curto. Não. O que é apoio incondicional? Sim, apoio incondicional, na etimologia, assim, é o apoio para o qual você não impõe condições. Então, assim, eu não vou falar. Não tem ser, valeu bem. Não tem oração condicional. Eu só o apoio ser. Né? Não tem oração subordinada adverbial condicional. Não tem isso. Momento cultural. Agora, também quer dizer outra coisa. Apoio total. Aliás, é o sentido que se usa por aí. Muito mais esse do que o outro. Já cansei de ver em reunião alguém dizer, estou com você incondicionalmente. Isso é, estou com você totalmente. Apoie tudo. E ele dá apoio incondicional aos dois. E o outro fala, não quero. Olha que miséria foi reduzida. A legenda, o PSDB em São Paulo. De erro em erro. Aliás, pode botar o vídeo sem som, enquanto eu vou falando mais um pouquinho. Eu peço que vocês prestem atenção à cara do Tarcísio. Enquanto o Rodrigo está ali fazendo suas mesuras. Né? Passando a escova, dando brilho. Ele está com uma cara muito ruim. Na linha assim. Tá, isso aqui pode ser importante para o Bolsonaro. Para mim não é. Tem uma hora que pega a cara dele ali. Né? Então, é... É humilhante isso. Não, ele pode, insisto, ter ficado magoado com o Haddad. Porque o Haddad bateu muito nele. Será que foi outro vídeo que eu vi? Mas acho que não. O Haddad bateu muito nele. É no finzinho desse. É. O Haddad bateu bastante nele para estar magoado. Mas vem cá, o Rodrigo não bateu? O Rodrigo Tarcísio não bateu? Até o astronauta está com uma cara meio assim no mundo da lua. Eu estou no mundo da lua. É. Até o astronauta está. É, nesse vídeo não apareceu. Mas pegando o vídeo todo é isso. Tem uma hora que mostra o Tarcísio lá e ele está meio assim. Pô, que saco. Né? Na linha, não preciso disso. Na linha, talvez até me tire e voto. Não estou afirmando isso, mas... É... O... Vamos para quatro e depois a gente volta para três. O Roberto Freire deu uma carraspana no Rodrigo. O que ele falou? Só as aspas. Vai lá. Pelas redes sociais. O senhor Rodrigo Garcia não respeitou o PSDB, que não se reuniu e nada decidiu. Já se entregou ao proto-fascista Bolsonaro. Penso que os tucanos social-democratas devem convidá-lo a sair do PSDB em respeito à sua própria história. A declaração de Roberto Freire, líder do Cidadania. Roberto Freire nunca subestime o PSDB. Acabou de ser uma nota liberando as bases para fazer o que quiser, tá? Nunca subestime o PSDB. O PSDB social-democrata morreu. Acabou. Não existe mais. Aliás, nem o PSDB existe mais. Sem adjantinho. Acabando. Né? Chegando ao fim. E Dória, a meu ver, repete um erro que já cometeu lá atrás. Mas, né? Ele também falou que não apoia ninguém. O que ele disse? Mas, pelo menos, é ninguém, né? Mas, vai lá. Nenhum nem outro. Disse o seguinte em entrevista ao UOL. Meu voto será o da neutralidade. Meu voto será nulo. Não faço ataques nem a um lado, nem ao outro. Reafirmo as críticas que fiz a Bolsonaro e as mantenho integralmente. Não mudei a minha posição em relação a isso. Mas mantenho também a visão crítica em relação aos governos passados do Lula. De novo, eu acho que despreza a questão democrática. Agora, aqui, eu faço uma observação. Acho que, dessa safra de 2015, de 2019 a 2022, agora, de governadores e gestores, eu acho que o Dória foi o mais injustiçado deles. O mais injustiçado. Eu acho, sinceramente, que ele fez um bom governo. Eu acho que ele teve um papel central, central, fundamental na questão da vacina. E, no entanto, ele foi destruído. Destruído. E, de algum modo, a reputação ruim do seu governo, injusta, contaminou um pouco também o Rodrigo, mas o Rodrigo perdeu para os seus próprios méritos. Porque a campanha dele, de novo, foi campanha nem-nem. Isso já tinha sido testado, já tinha dado errado. Não vamos importar a guerra ideológica aqui para São Paulo. E agora, Rodrigo, você importou a guerra ideológica? Então, assim, erro, erro, erro de leitura de campanha.